De assunto, a Polícia Civil de Brusque cumpriu ontem quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva envolvendo um caso de tentativa de homicídio. As investigações apontam que em maio deste ano, dois homens deram 20 facadas em um outro homem. O motivo, olha que situação, ciúmes, já que um dos suspeitos viu mensagens da ex-namorada com a vítima. Os presos foram levados à delegacia. Tem giro de ocorrências. Acompanhe. Na madrugada de hoje, a Guarda Municipal de Balneário Camboriú fazia o patrulhamento preventivo na Avenida Brasil quando recebeu a denúncia de que dois homens estariam tentando arrombar uma loja de semijóias. De acordo com a guarda, eles quebraram o vidro e estavam pegando os objetos. Os dois suspeitos, um de 25 e outro de 45 anos, foram presos em flagrante. Em Balneário Pissarras, a Prefeitura e a Polícia Militar estão recolhendo veículos abandonados nas ruas da cidade. A fiscalização é em cumprimento da lei municipal, que diz que os carros que estão em estado de abandono devem ser removidos da via pública. Se em três dias, após a notificação, não for feita a remoção pelo responsável, o Poder Público fica autorizado a levar o veículo para o pátio. Até o momento, já foram feitas mais de 20 ações, entre fiscalização e notificações. As denúncias podem ser feitas pelo 190 ou na Prefeitura Municipal. Já em Itajaí, uma câmera de monitoramento fez o flagrante de um acidente causado por imprudência. Foi ontem, na esquina das ruas Juvenal Garcia e um belino Damásio de Brito, no centro da cidade. Uma câmera flagra quando o motociclista não para no sinal vermelho. Com isso, o carro que seguia na via onde o semáforo estava verde bate na moto. O impacto foi forte e o motociclista teve que ser socorrido pelos bombeiros. Muito atenção nesses cruzamentos novos em Itajaí. As pessoas, às vezes, acabam ficando de forma despercebida, passam, ultrapassam esses locais e sofrem acidentes. Atenção, hein? Atenção.